Ela quer palco também, né? Essa que é palco. Não, ela tá... Tá só esperando, tá cheia de ódio. Ela entrou e falou, amigo, não é nada com você e tal, as coisas que eu tava falando ali fora, mas ninguém ali tava falando pra você. Você que chegou e comprou, nem eu e nem quem tá lá fora tava falando pra você. É, mas eu não aguento isso, as pessoas não podem ser felizes, como se nós não tivéssemos deixando a Solange ser felizes. Eu sei, eu já entendi o jogo dela, tu sabe qual é o jogo dela? Ela veio pra cima, ela tentou ficar comigo, ela tentou beijar a Teté na última festa, porque ela sabe que o meu público lá fora é LGTB. Ela apontou todas as fichas dela querendo ter uma relação comigo. E eu nunca gostei dela de verdade, eu nunca senti aqui dentro algo que eu pudesse ter alguma coisa com ela. Eu me diverti, beijei, abracei, foi legal, mas assim, a gente sente quando você gosta realmente da pessoa, mas como eu não vi a verdade em tudo que ela fazia, eu me afastei, entendeu? Porque pra mim ela é uma interesseira. Então, eu cheguei a conversar com alguém, não lembro o que foi, eu falei, mano, não tá bagulho de amor ali, mano. Não, não era amor. Eu falei isso no começo, então eu estava certo do meu pensamento. Como que eu vou dar o meu sentimento a uma menina 100% se ela tem namorado? Como que eu vou fazer? Eu não posso, eu tenho que me tutelar de uma certa forma. Entendeu? Pra mim é legal, é divertido, porque pelo menos você tem uma companhia, você tem uma amiga, você se diverte, você não tá sozinha e tal. Mas eu pensei muito como homem, assim, tipo assim, eu vou me divertir. Eu não vou ficar aqui, tipo, ai meu Deus, minha namorada, tá entendendo? Mas ela, ela desde o primeiro dia que ela já, ela já, ela já me conhecia, eu sabia que ela veio com algo muito concreto na cabeça. Ela não é estúpida. Ela sabe que o meu público lá fora é fiel, que eles gostam de mim do jeito que eu sou e com os meus defeitos, que é a coisa mais difícil, tá?